salve galera bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vou resolver um puzzle aqui que muita gente tem dúvida ainda que é esse daqui ó que é o quadrado de cores né é as primeiras as primeiras fases por exemplo está aqui já tá no número 6 mas os primeiros eles não giram o quadrado certo então muita gente tem dúvida em relação a isso bom e a dica que é a seguinte né eu estou com esse puzzle aqui e primeiramente que a gente precisa fazer é eliminar as peças que provavelmente não tem par como assim por exemplo essa daqui ela tem dois preto né e aqui a gente observa que não tem nenhum dos preto então a gente começaria também por esse que não tem nenhum dos dois vermelho e a gente vamos supor que a gente coloque eles nessa posição a partir daqui que a gente vai montar o nosso esquema por exemplo eu tenho que combina com vermelho esse daqui eu preciso agora achar um que combine conhecido com esses dois aqui né que pode ser por exemplo vamos pegar o único que tem preto vermelho e verde que esses dois aqui a gente já tem um par aqui ó certo então a partir daqui acho que acredito fica mais fácil da gente montar é agora a gente vai montar a partir da sequência que vamos dizer que também tem um pouco azul então vamos pegar esse aqui tem um pouco aqui do azul vamos dizer que a gente vai pegar agora esse daqui né a gente vai eliminar ele porque ele não tem par a gente vai comparar com outro tipo de azul é outro outra dupla de azul e a gente vai colocar ele nessa sequência vocês podem reparar aqui que já tá já tá praticamente montado né tá bem fácil mesmo a gente montar ele esse opa esse aqui é um quadrado todo branco a gente vai deixar ele aqui em cima para mexer com ele e depois aqui já começa até complicar um pouco né a gente já tem bastante sugestão aqui porque a gente pode dar em andamento como por exemplo esse daqui esse daqui é um outro que é praticamente igual esse que é igual vou colocar aqui na parte de baixo né para montar aqui agora eu preciso de um diagonal branco o que tem aqui a diagonal branca mas que tenha um verde né isso aqui ó isso aqui eu acho que é uma boa a partir daqui a gente vai montar o vermelho e vamos ver vermelho e branco é que já começa a complicar um pouco né vermelho e branco e também tem azul eu tô montando esse aqui bem tentando mostrar ele bem passo a passo que é para mostrar para vocês que dá para resolver né aqui eu já consegui agora vamos pegar um outro esse daqui esquece aqui aí beleza acho que aqui já ficou mais mais simples né o outro azul que a gente tem esse aqui a gente já fechou acredito que agora tem para montar esse daqui aqui é esse aqui deu aqui um quadrado deixar o quadrado aqui e aí certo espero que vocês tenham tudo bem entendido né primeiro a gente vai eliminando os que não tem né par por exemplo se colocasse assim ó não daria certo né e espero que tenha ajudado aí a galera que esteja com dificuldade nesse puzzle e aí beleza então vou ficando por aqui galera espero que vocês tenham gostado valeu fui